Ele fala, fortalecimento apenas com bandes, que são aqueles elásticos, né? E peso do corpo são suficientes para performar na corrida? Bem básico, né, Marcelo? Tem uns elásticos em casa e... Sim, vamos pensar o seguinte, se a sua necessidade, ela foi atendida com coisas simples, ok, mas vai chegar a um certo ponto que você vai ficar limitado, né? Principalmente porque a gente, para melhorar, né? E é o que os estudos nos mostram, melhorar a nossa economia de corrida, né? Melhorar a nossa força muscular, a gente precisa de sobrecarga. E uma sobrecarga que ela vá gerando sempre novos estímulos para a gente. Se a gente não consegue fazer isso com o que a gente tem aqui, no teu caso, o peso do corpo ou com as bandes, a gente pode ficar limitado. Então, de fato, até um certo ponto pode te ajudar, depois de um outro certo ponto vai ficar complicado, você vai precisar de carga externa, tá ok? Mas cá entre nós tem muitos corredores que não fazem trabalho de fortalecimento, correm super bem e evoluem super bem também. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, não quero aqui ficar cagando regrinhas na internet. Eu gosto muito das bandes, uso com bastante gente, porque muita gente tem deficiências, principalmente na estabilização de quadril, então a gente usa bastante, o tio Maicon é um dos que usa também, até por conta da recuperação. Eu uso particularmente, mas uso mais como um caráter de aquecimento para exercício de peso, levantar peso mesmo. mas muitas pessoas vão precisar desse trabalho porque são carentes de estabilização de quadril, principalmente.